A linguagem é uma pele, esfrego minha linguagem contra o outro. É como se eu tivesse, ao invés de dedos ou dedos, na ponta das palavras. Minha linguagem treme de desejo. A emoção de um duplo contato, de um lado, toda uma atividade do discurso vem, discretamente, indiretamente, colocar em evidência um significado único que é eu te desejo, e liberá-lo, alimentá-lo, ramificá-lo, fazê-lo explodir. Por outro lado, envolvo o outro nas minhas palavras, acaricio, toco-lhe, mantenho esse contato, esgoto-me ao fazer o comentário ao qual submeto a relação. O texto faz parte do livro Fragmentos de um Discurso Amoroso, que fez de um dos grandes pensadores do século XX, o francês Roland Barthes, um autor amplamente conhecido em todo o mundo, não apenas por pesquisadores, intelectuais e estudantes. Professor, pensador, ensaísta, crítico de literatura, mídia, crítico de arte, teórico da semiótica, da semiologia, quase 40 anos após sua morte, Barthes permanece inclassificável, assim como sua obra atual e provocadora. Quem foi o pensador considerado um dos maiores transgressores de todos os tempos? No dia em que Barthes completaria 100 anos, o Agenda conversou com dois pesquisadores da sua obra para tentar responder a essa pergunta. Vero, o próprio Barthes dizia, abre aspas, minha posição não é simples de definir. Eu não sou filósofo, nem pensador, nem que se costuma definir como um escritor. Ao falar do Barthes, o primeiro questionamento que a gente faz é justamente esse, né? Quem era Barthes? Antes de mais nada, era um grande transgressor e subversivo de marca maior. Um professor, um teórico e um grande poeta da linguagem. Como ele fala mesmo, é preciso fazer a festa da linguagem. Acredito eu que, na época, ele foi considerado um grande erro na escola. Na escola, eu digo na academia, porque ele subvertia tudo aquilo que se ensinava de literatura. E o que se ensinava na literatura era uma história da literatura que não via o texto como a obra, ainda vou falar de obra, depois eu falo em texto, a obra como um lugar em que o sujeito aparecia, por exemplo. Então, nesse momento, ele começa a transgredir a partir daquilo que se chama sujeito. E também, claro, vai subverter o objeto, o objeto literário. Então, essa marca da diferença, me parece que é que vai caracterizar toda a obra do Barthes. O Roland Barthes começou como crítico, começou produzindo textos para jornais, para revistas, e só tardiamente chegou ao ambiente acadêmico e à produção de livros também, depois de um bom tempo de estrada. Como crítica, eu acho que ele é o grande nome do que a gente chama de nova crítica. Ele faz parte daquele movimento chamado estruturalista. Lá no final dos anos 50, naquele contexto do pós-guerra, você vai ter um grupo de cinco, quatro, cinco grandes pensadores, que são grandes amigos, que vão fazer uma espécie de confraria. Aí está em destaque o Roland Barthes, o Romain Jacobson, Jacques Lacan, Lévi-Strauss, Michel Foucault. Só que todo esse grupo estruturalista tinha um lugar, de certa forma, definido. Um era o teórico da antropologia, outro o teórico da psicologia, outro o teórico da linguística, e o Roland Barthes estava em todas. Eu acho que ele é muito coerente. Apesar das contradições, que as contradições é que são a riqueza, de certa forma, de um texto dito filosófico, não sei até que ponto ele é um filósofo, mas ele é um semiólogo, e como semiólogo ele pensa o sentido. Os filósofos também pensam o sentido. Então, como pensador do sentido, ele teria que tentar, ao menos, desconstruir, vou usar uma palavra de um colega dele, do Derrida, desconstruir as linguagens. E era, desconstruindo a linguagem, é que se faz a crítica. É nesse momento em que ele se torna, mais uma vez, um transgressor, porque as pessoas, normalmente, aceitam tudo como dito e feito. Ele não. Apesar de muito influente desde os primeiros textos, o Barthes também foi muito criticado. Ele era um transgressor, e como transgressor, você não tem muito espaço. Ele é quase considerado como um grande amigo, que foi Batai, por exemplo, Jorge Batai, um transgressor e um maldito, como todo grande escritor, um escritor maldito. Os primeiros textos que ele publica em jornais e revistas vão discutir questões como luta de boxe, a capa da revista, a receita do bolo, a publicidade de macarrão. E ele traz para a cena teórica, ele traz para a discussão da intelectualidade, pela primeira vez, esses temas que causaram estranhamento e, ainda hoje, o ambiente acadêmico ainda considera com certa reserva. O primeiro livro dele, ele já propõe uma questão complexa, que é justamente o que é a escrita. E ele argumentava que não existiam discursos neutros, que essa tentativa, essa pretensão pela objetividade era alguma coisa impossível. É exatamente por causa de pensar o sujeito, aquele que está submetido à linguagem. Sujeito pode ser assunto, mas a grande jogada é pensar esse sujeito dentro, por exemplo, dentro do poema, dentro da narrativa. E é isso que a grande diferença que faz o Barthes é no momento que não se fala de obra. Falar de obra já se coloca imediatamente em uma questão filosófica aí no meio. Ele fala de texto. Já nos anos 50, ele lança um pressuposto que é básico para isso que a gente chama hoje de semiótica. Tudo é texto. Essa é uma das frases geniais do Roland Barthes, que se ele não tivesse produzido a obra grandiosa que produziu, só algumas frases e o impacto que elas têm na cultura até hoje já justificariam esse destaque que a gente reserva a ele. Eu separei um momento aqui de um grande livro para mim, que é o Prazer do Texto, para mim, um dos maiores livros teóricos dele, de teoria dele, que ele diz o seguinte, texto quer dizer tecido. Você pode imaginar um tecido, como é que ele é? Toda fiação, fios e fios e fios, é isso a letra, a linguagem de um poema, de um romance, de uma narrativa em geral, tanto oral quanto escrita. Mas ele diz o seguinte, enquanto até aqui esse tecido foi sempre tomado por um produto, por um véu todo acabado, por trás do qual se mantém mais ou menos oculto o sentido, a verdade, nós acentuamos agora no tecido a ideia gerativa de que o texto se faz, se trabalha através de um entrelaçamento perpétuo, perdido nesse tecido, nessa textura. O sujeito se desfaz nele, qual uma aranha que se dissolvesse ela mesma nas secreções construtivas de sua teia. Então, nesse momento em que você tem esse tecido, você não tem uma verdade do texto, daquilo que você está lendo. Você tem alguns momentos, algumas luzesinhas que aparecem ali, como se fossem umas sinapses da nossa mente, que são abertura para você entrar no texto. Há signos que permitem você entrar nesse texto e interpretar. O Barthes começa a sua produção acadêmica muito colado, tanto no Sartre como nos escritos da Simone de Beauvoir, buscando aquela discussão que na época se dizia que era o existencialismo. Nos anos seguintes, ele já vai produzir essa discussão sofisticada, intelectualizada, conceitual, buscando as questões de mídia. Além de existencialista, estruturalista, nos anos 60, ele vai trazer para a cena a discussão do signo. Por isso que a gente chama, o classifica como semiólogo ou como teórico da semiótica. Nos anos 70, ele já vai dar outras reviravoltas e vai estudar as questões da moda, as questões do texto, as questões da ideologia. E chega no final da década discutindo a semiótica dos afetos e das paixões, que é o fragmento do discurso amoroso. E aí a morte da mãe, a perda da mãe, vai provocar nele uma transformação, um momento de grande ruptura dele com ele mesmo e dele com as teorias. E ele vai se retirar por alguns dias, cerca de um mês, e vai produzir um diário que ele vai publicar na sequência, como a Câmara Clara, que é, na verdade, um grande estudo sobre a morte, a perda, o luto. E ele faz isso como? Transferindo toda essa discussão para o fenômeno da fotografia. Ele vai dizer que toda fotografia é o retorno do morto, porque o que está ali já não é mais. Ele está se referindo a uma questão muito pessoal, muito autobiográfica, e transforma isso em um texto que é sublime. Um texto que ainda hoje, a gente está quatro décadas depois dele ter sido publicado, ainda hoje é uma unanimidade como o texto mais importante que já foi produzido sob fotografia. Nas questões de mídia, a gente fala hoje da cultura das mídias, cultura de massa, o Rolando Bartos foi pioneiro nisso. A ideia que eu tenho de um legado do Bart, ou então de uma herança, ou de, vamos dizer assim, uma atualidade dele, exatamente porque nós estamos cansados, de certa forma, de ler textos que, como diz ele no Prazer do Texto, nos caem das mãos. Entendeu? São absolutamente óbvios. E como arte, não se pensa, a obviedade não é um bom termo para a arte. E como a gente diz, vamos lá para a arte.